E o que você faria se fosse surpreendido por uma avalanche de neve? A gente encontrou o homem que fez essas imagens e sobreviveu para contar a história. É o que você vê agora. A força da natureza, linda e assustadora. Um celular na mão, o registro de uma mega avalanche na hora exata. E um susto, difícil de superar. É tudo muito rápido, em questão de segundos. Não dá tempo e não há para onde fugir. Se esconder atrás de uma pedra é a única chance de tentar sobreviver. Harry Shimin, de 26 anos, estava com um grupo de nove amigos. Escalavam o Tian Shan, uma cordilheira no Quirguistão, na Ásia Central. Harry é oficial do exército britânico. Ele conta que havia se separado do grupo e acabado de chegar no ponto mais alto da escalada. Começou a tirar fotos em um penhasco quando ouviu o barulho de gelo se quebrando. Quando a avalanche começou a chegar, eu não fiquei com medo. Ela parecia distante, por isso eu achei que estaria seguro e ficaria bem. Foi só quando a neve começou a chegar cada vez mais perto que eu percebi que poderia estar em perigo. E não tinha nenhuma maneira de eu conseguir fugir. Não havia para onde correr. Havia um penhasco atrás de mim. Então eu sabia que eu só teria a opção de pular no abrigo que estava ao meu lado. E eu só tentei ficar calmo. Eu sabia que era uma oportunidade rara para gravar algo assim. E eu pensei, vou pular no último minuto para conseguir fazer o melhor vídeo que eu puder. Infelizmente, eu consegui fazer. Harry não só sobreviveu para contar essa história impressionante, como também não sofreu nenhum arranhão. Foi a primeira experiência em uma avalanche. Houve alguns casos na minha vida em que eu pensei que ia morrer, mas nada como dessa vez. Quando eu estava no abrigo e a avalanche estava vindo sobre mim, estava escuro, difícil de respirar. Eu pensei naquele momento que esse seria o fim. O alpinista viveu aquele típico momento em que a gente diz, estava no lugar certo na hora errada. Mas, para um aventureiro... Tive muita sorte. Estava no lugar certo na hora certa. Estou muito feliz de estar vivo e grato por ninguém ter se machucado. Avalanche é como se chama o deslocamento da neve acumulada no topo de montanhas. Pode chegar a 160 quilômetros por hora e arrasta tudo o que tiver pela frente. Geralmente, ela acontece por causas naturais, como a ação de fortes ventos, terremotos, mudanças climáticas. Mas até o peso de um esquiador pode provocar uma avalanche. Jost e um grupo de amigos estavam em um acampamento na base do Monte Everest, com quase 9 mil metros de altitude. Em questão de segundos, todos são surpreendidos por uma nuvem branca e tensa. O desespero toma conta dos alpinistas. Jost e os amigos se jogam dentro da barraca. Foi o único jeito de tentar escapar com vida. Eles conseguiram, mas outros alpinistas que estavam no local não tiveram a mesma sorte. 18 pessoas morreram na minha frente quando a avalanche nos atingiu. O chão estava se movendo como se vocês tivessem um veleiro sobre as ondas. Tudo estava se movendo. O acampamento base é muito longe das montanhas. Historicamente, naquela época, não havia nenhuma avalanche atingindo o acampamento. Mas, de repente, eu percebi que as pessoas estavam fugindo e imaginando do que elas fugiam. Eu me virei e havia uma enorme avalanche vindo em nossa direção. Quem pratica o montanhismo sabe que existe o risco de enfrentar uma avalanche a depender do local da escalada. O Alex é alpinista e já chegou ao topo de 5 das 7 maiores montanhas do mundo. Você sabe bem, né, Alex, como é difícil sobreviver a uma situação como essa. Olha, muito difícil. Tanto que o ideal é você não ser atingido por uma avalanche. Nós fazemos de tudo para evitar que esse evento ocorra conosco. Espetacular! Olha isso! Nossa, mãe! As imagens são de abril do ano passado, quando Alex se tornou o 28º brasileiro a chegar ao cume de uma das montanhas mais perigosas do mundo. Alex fez os registros enquanto seguia em direção ao topo do Monte Everest. É muito importante a gente se preparar, conhecer a região e sim, as avalanches, em grande parte, a grande maioria, dão sinais. Para evitar que o pior aconteça, nunca escalar sozinho, usar GPS, rádio, reforços na segurança, que aumentam as chances de sobrevivência ao ser atingido por uma avalanche. Dá muito medo. Até porque é um evento que a pessoa nunca viu. Então ele começa a acontecer, você percebe pelo rapaz que está filmando, que para ele está muito longe, não vai nunca chegar nele. E de repente aquilo vai tomando volume e quando ele se dá conta, ele já está dentro da avalanche. Então, realmente é algo que, para quem não tem experiência na montanha, não conhece a região, pode ser fatal. O perigo é real, assim como o risco de ficar pelo caminho. Mas, para quem chega ao topo de uma montanha em segurança, o fim da jornada é sempre uma recompensa.